Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e finalmente trazendo o novo Renegade Trailhawk 2022. Tava difícil de encontrar aqui no Rio de Janeiro e agora na tela pra vocês. Essa versão é a top de linha que tá saindo hoje por 169 mil reais. Vou mostrar todos os detalhes e pra você que não me conhece, eu sou o Igor. Lá no Instagram vai ter muito conteúdo também sobre o Renegade. Então me segue lá, beleza? Então vamos lá pessoal, temos aqui uma cor muito bonita, azul jazz, que acrescenta mais de 1.500 reais ao preço final do veículo. E como essa versão é a Trailhawk, temos esses adesivos diferenciados. Esse aqui preto e esse aqui vermelho escrito o nome da versão, que deu um contraste muito interessante com esse azul. E a frente é praticamente igual a das outras versões. O conjunto óptico traz iluminação full LED, temos esse LED aqui que funciona como luz diurna e também a luz de seta. Vou acender tudo depois pra vocês. A grade já característica do Renegade com essas sete fendas agora um pouquinho menores, vincos bem pronunciados. Aqui é um cinza brilhante, assim como no logo da marca. Mais abaixo, temos o para-choque todo escurecido, com farol de neblina também LED, sensor de estacionamento. Um ângulo de ataque bem generoso pra você fazer aí suas trilhas. E essa versão traz esse detalhe em vermelho. Isso aqui não é gancho pessoal, é somente uma parte estética, tá? E aqui também vem com esse cinza um pouco mais claro. Essa versão Trailhawk, ela recebeu uma suspensão off-road com a altura mais elevada do solo. Acho que vocês conseguem perceber, né? Temos aqui esse olho de gato, a roda é diferente também. Deixa eu afastar mais um pouquinho. Trazendo esses dois tons de acabamento com esses easter eggs diferentes. Olha só que bonito. Na cor vermelha também. O tamanho do pneu é 1.215,60 e o aro é 17. Quase que eu não consigo enxergar ali. Detalhe aí da suspensão, acho que vocês conseguem perceber. Molduras nas caixas de rodas, já característica do Renegade. Temos aqui o nome do carro. Isso aqui é um acessório, assim como essa calha de chuva. O retrovisor nesse mesmo cinza, com o pisca. Coluna B e coluna C em preto fosco. A maçaneta na cor do carro, com o botão do QLES. A chave é presencial. Esta versão também não vem. O sensor de ponto cego. E a roda traseira, ponto positivo, freio a disco. Temos esse aerofólio bem pronunciado. Já uma característica marcante deste SUV. E essa versão também vem com o teto pintado em preto. Juntamente com esse rack na cor cinza também. Detalhes traseiros, praticamente é o mesmo desenho das demais versões. Lanternas em LED, com a luz de seta no centro. Esses olhos de gatos laterais. Logo Jeep, câmera traseira. Motorização T270, tração 4x4. E aqui o badge da versão Trailhawk. No aerofólio vem com esse repetidor de freio. Antena estilo normal. E mais abaixo, para-choque bem robusto. Com sensor de estacionamento mais uma vez. Luz refletiva e luz de ré. E mais uma vez, esse acabamento em cinza. Detalhe da saída de escape. Normalzinha. E o porta-malas está fechado, meus amigos. Vou abrir para vocês. Deixa eu pegar a chave aqui rapidão. E aproveitar e mostrando para vocês. Essa interna com costuras na cor vermelha. Aproveitando, mostrar logo a chave. Temos partida remota, abertura do porta-malas. E abertura e trancamento das portas. Agora sim. Porta-malas aberto. Vou deixar a medida certinha para vocês. É um porta-malas razoável, pessoal. Não cabe muita coisa. Mas o acabamento é bom. Já vem com iluminação. Os bancos são bipartidos. Tem esses nichos aqui, com essa redinha. Para você colocar mais algumas coisas. Gancho também na lateral. E nas extremidades. O step, vamos ver. E, rapaz, está tudo escondido. Ponto muito positivo. É a mesma roda que a gente encontra na parte de fora do carro. Então, show de bola. Nesse ponto, eu gostei. Aqui em cima, plástico. Cobrindo praticamente toda a tampa. Com mais easter eggs. E aqui o buraco para auxiliar no fechamento. Beleza? Agora sim, vamos ver a parte interna com mais detalhes. O acabamento dos jips a gente já conhece. Muito bom. Nessa parte de cima, porém, é em plástico. Aqui sim, uma grande faixa em couro. Bem macio. Os comandos dos vidros todos elétricos. Um toque. Ajuste elétrico do retrovisor. Saída de som com esse detalhe em vermelho. Porta-objetos, porta-garrafas. Não tem soleira. Acho que merecia essa versão. As pedaleiras normais também. Os comandos de iluminação. Temos ajuste da altura do facho e brilho do painel. Já traz acendimento automático. E aqui, farol de neblina. Bancos muito confortáveis. Também com detalhes em vermelho. Tudo forrado em couro. Abas pronunciadas. Já temos sete airbags. Escrito o nome da versão Trailhawk. O apoio de cabeça também seguindo essa linha de design. Plástico cobrindo os trilhos. Os ajustes de altura e profundidade são manuais. Poderia ser elétrico, né? Agora sim, a interna propriamente dita. Volante bonitão. Herdado de compas. Temos uma forção em couro com mais vermelho. Comandos do painel com atendimento e encerramento de chamada. E aqui do piloto automático, que não é adaptativo. Pedal shifts. Arte de seta. Limpador 2 para-brisas. Lembrando que esse carro também já traz o sensor de chuva e o sensor crepuscular. O ajuste da coluna é manual. Você consegue alterar tanto a altura como profundidade. Certo? O painel vocês também já conhecem. Deixa eu inicializar o carro aqui. Para a gente ver bem a fundo. Fechando a porta. Deixa eu abaixar esse som para não tomar um strike. Está um pouco escuro aqui, galera. Deixa eu abaixar os vidros. É até bom que vocês conseguem ver aí a função do um toque. Agora sim, painel digital de sete polegadas. Eu acho bem bonito. Tela inicial mostrando esse mostrador no estilo mais minimalista. Detalhe que você já percebe aqui o leitor de placa. E também o assistente de faixa. Item de série nessa versão e nas outras também. Mais para o lado, uma visão mais minimalista ainda. Com menos informações. E aqui a visão principal. Com o RPM fazendo essa animação bem bonita. Legal demais. Mostra a hora. Mostra o dômetro. A data também. Colocando para baixo informações do percurso A. Temos dados do percurso B. Você pode criar um novo percurso. Temos percurso desde o abastecimento e um histórico. Mais para baixo novamente. Informações de performance como potência, turbo e força G. E legal que quando você acelera, vai enchendo a barrinha aqui também. Interessante. Assistência de direção. Toda a parte do piloto automático e assistência de faixa aparece aqui. Pressão dos pneus. Parte de assistência e segurança como airbag. Que você pode desligar também. E mais uma vez você tem várias configurações como iluminação, som e você pode restaurar. E depois ele volta para a tela inicial. Um painel bem completo na lateral temperatura. Do outro lado combustível. E a central multimídia. Para mim, uma das melhores do mercado. Uma tela bem grande de 8.4 polegadas. A página inicial dividida em duas partes. Com a função do rádio e do telefone. Nesse caso específico. Mas é só você apertar aqui. Esse botãozinho aqui que você consegue alternar entre outras funções. É uma central bastante intuitiva. Tem muita coisa para mexer. Mais abaixo, o comando da mídia. Propriamente dita. Você ouve AM, FM, Bluetooth e também pendrive. Pode explorar aí a questão do áudio. Das rádios. Você consegue alternar equalização do som. Balanço. Ajustes. Enfim. Muita coisa mesmo. Comandos do ar-condicionado. Que é digital de duas zonas. E gela muito bem, pessoal. Você consegue ligar através aqui. Alteramos a zona 1. Zona 2. E também através dos comandos físicos. Que eu já vou mostrar para vocês. GPS integrado. Isso aqui é opção exclusiva das versões mais caras. As versões mais baratas não trazem o GPS integrado. E a navegação é bem fluida. Uma imagem muito nítida. Comando para você conectar o seu telefone. Já libera o Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Algumas configurações gerais. Temos aqui parte de perfil de tela, segurança, assistência, hora, data, câmera. E aqui vários aplicativos reunidos em uma janela só. Como se fossem atalhos para você ir direto para a função preferida. Temperatura do ar-condicionado. Você tem notificações como se fosse um celular realmente. E tem também uma bússola. Deixa eu ver aqui. Ela aparece aqui. Serve como guia nessa versão Trailhawk. Isso aqui é importante para você que vai pegar uma trilha mais complicadinha. Mais abaixo, alguns comandos físicos. Alguns não. Bastante, né? Temos volume para você passar as faixas. Botão para mutar o som. Alerta para você apagar a tela. Assistente de faixa. Parque assist. Barulho de sensor de estacionamento. E aqui fica a parte do ar-condicionado. Você controla a temperatura por aqui. Tem a função automática. E outras funções do ar propriamente ditas. Tomada 12 volts. Duas entradas USB normal do tipo C. E essa versão traz os seletores de terreno. Temos o modo automático. Tem também o modo esporte. Aí o painel já fica bonitão. Tudo em vermelho. Modo neve. Modo areia. E temos o modo exclusivo ROC. Beleza. Mostrado aí para vocês no detalhe. Controle de descida. Você consegue travar também a tração 4x4. E temos a tração 4x4 reduzida. Mais um item legal dessa versão. E também exclusivo das versões mais caras. É o carregador por indução. Que fica aqui quase escondidinho. Que a gente não consegue perceber. Câmbio automático de 9 velocidades. Também já conhecido da linha Renegade e Jeep. Imagem da câmera traseira muito nítida. Conforme a gente vira o volante. As linhas guia acompanham o ângulo de viragem. E também tem o modo manual. Que você troca colocando para cima ou para baixo. Ou também através das aletas. Manopla forrada em couro. Com costuras vermelhas. Comandos do freio de estacionamento eletrônico. Start stop. E controle de estabilidade e tração. Dois porta-copes. Um compartimento para você colocar o seu celular. Por exemplo, apoio de braço que vai para frente e para trás. Com os dizeres Jeep 1941. Costuras vermelhas. E lá embaixo um espaço legal também forrado. Com vários easter eggs da Jeep. Porta-luvas. Tamanho muito bom. Bem fundo. Com iluminação. Cabe muita coisa, hein? O retrovisor eletrocrômico. Iluminação da cabine. E fica faltando porta-óculos, né? Que antigamente tinha. Na verdade era aqui, né? Agora o Renegade perdeu esse item. O teto na cor clara. Essa unidade específica que eu estou mostrando para vocês. Está sem o teto solar. Mas você pode colocar como opcional. Custa aí na base de R$ 8.000. O parasol com espelho pequeno. E iluminação desse outro lado. A mesma coisa. PQP para quase todo mundo. Menos para o motorista, né? Que eu já mostrei para vocês. E o acabamento. Tudo macio ao toque. Detalhes em vermelho também. Nas saídas de ar. Essa versão fica muito bonita. Por causa desses vermelhos. Eu acho bem interessante. Bom, vamos dar um pulinho agora na parte traseira. Tive que mudar de carro. Porque ele está com as portas travadas. E eu não consegui destravar. Então vou mostrar dessa unidade aqui. Que também é um Trailhawk. Porém numa cor diferente. Então o acabamento aqui é praticamente o mesmo esquema que temos na porta da frente. Essa parte de cima em plástico. Aqui forrado em couro. Maçaneta nessa cor contrastante. A saída de som já difere, né? Não tem aquele vermelho. Porta garrafas. Também não tem soleira. Os bancos no mesmo padrão. Nessa coloração preta. Vermelho novamente. Apoio de cabeça para todo mundo. Cintos de três pontos também para todo mundo. Certo? O espaço aqui é um pouquinho complicado. Vocês já conhecem, né? Esse entre-eixos do Renegade. Então, ó. O banco, ele está bem para trás, galera. Só para vocês terem uma ideia aí. Traz essa etiqueta. Escrito Trailhawk. Porta-revistas. Desse lado, a mesma coisa. Aqui no console central, somente essa entradinha USB. USB, o túnel, ele é relativamente alto. Pode ser que atrapalhe um pouquinho uma terceira pessoa que venha sentar no centro. Fica devendo também o apoio de braço. Aqui em cima, iluminação. PQP com esse ganchinho retrátil. Bacana. Detalhe do airbag de cortina. Você consegue ajustar a altura também do cinto. E falando em altura, eu tenho 1,70m. Vocês sabem, ó. E nesse aspecto, o Renegade é muito bom. Melhores até do que outros SUVs do segmento. Show? Estão deixados registrados aí para vocês, ó. Conseguem mexer muito bem. Beleza? Vamos ver a motorização. E assim como nas outras versões, o Renegade vem equipado com motor T270 1.3 Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. Essa versão vem com câmbio automático de 9 marchas. Eu vou deixar mais informações para vocês de 0 a 100 e também de consumo. Parte de acabamento. Temos esta tampa escrito Turbo Manta Acústica. Ficou faltando a haste pantográfica. Está tendo muito relato na internet do pessoal reclamando desse motor, que está tendo vazamento de óleo. O óleo está baixando muito rápido. Galera, deixem aí nos comentários. Mostrem a insatisfação de vocês, né? Porque, de repente, com a força do canal, pode ser que a Jeep veja vocês e tente melhorar esse problema, certo? Acho que tem aqui a plaquinha de consumo. Então, vou mostrar para vocês, ó. Na cidade, 6.3 no etanol, gasolina 9.1. Na estrada, 7.6 no etanol, gasolina 10,8 km por litro. Show? Como eu falei. Mais informações, vou deixar certinho na descrição. E é exatamente assim que o novo Renegade fica com toda a sua iluminação acesa. Essa disposição de acendimento é a mesma em todas as versões. Conjunto óptico full LED. Temos aqui, nesse LED circular, a luz de seta e também a luz diurna. Farol bem forte. Na parte de cima, luz baixa. E embaixo fica o farol alto. Mais abaixo, farol de neblina. Esse conjunto ficou bem interessante. Principalmente por vir em todas as versões, né? Desde a versão mais barata. Aqui no retrovisor não é um LED, mas tem tudo bem, beleza? Mas traz ali essa iluminação. E aqui atrás, conto positivo, tudo LED. Esse formato de X, estiloso, com a luz de seta. A luz de ré fica na parte inferior. E a luz de placa na cor amarela. Temos aqui esse gancho também de reboque, né? Que acabou que eu esqueci de mostrar para vocês. Esse aqui não é estético. Isso aqui é funcional mesmo, certo? E é isso, pessoal. O ângulo de saída é interessante também. Esse carro está com isso filme. Ele já foi vendido. Está com essa calha de chuva. O acessório também. Afastando aí para vocês verem de perfil. E esse carro vem com o módulo de vidros. Vou tentar mostrar para vocês. Vou pegar a chave aqui. Deixa eu apertar o botão da ignição para fechar. Beleza? Seguinte, vocês estão vendo aí o vidro aberto. Só a gente apertar aqui uma vez para fechar. Aí, beleza. Os vidros todos sobem. E para abrir, a mesma coisa. Aperta aqui. Segura. E todos eles descem. Isso aqui eu gosto. Uma conveniência interessante. Tem carros aí mais caro que não traz esse item. Falando em item, ele vem bem equipado. Inclusive, traz protetor de cárter. Tá? E ele vem também com a comutação automática do farol, parque assist, detector de fadiga, frenagem autônoma de emergência, reconhecimento das placas de trânsito, que eu comentei com vocês, e o aviso de mudança de faixa, né? O assistente de faixa. Melhor dizendo. E você pode colocar o teto solar por cerca de R$ 8 mil. Beleza, galera? E aí? Renegade Trailhawk. Tá bonito, hein? Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.